Obrigada pelas informações, volto com você daqui a pouquinho da nossa redação integrada, porque agora já estou indo lá para o sul do estado, estou indo para a Isara. Juno César está lá e traz detalhes para a gente sobre o protesto de caminhoneiros. Como é que está a situação aí, Juno? Bom dia para você. Ótimo dia a você, Márcia, a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui exatamente no município de Isara, bem do ladinho aqui de Criciúma, onde a gente chama aqui a região do bairro Vila Nova, que dá acesso à BR-101. E agora o Léo vai mostrar para você a situação de momento, os caminhoneiros que acabaram fechando a BR-101 já na noite de ontem. Conversei com alguns líderes do movimento, segundo eles a BR foi fechada ontem à noite. Primeiro começou com uma conversa no WhatsApp, o pessoal resolveu se reunir, e aí foram chegando mais pessoas. E à medida que a gente vai acompanhando, a gente percebe de fato que tem caminhões de vários segmentos parados nesse momento, parando o trânsito aqui na BR-101. A informação atualizada que a gente tem deste momento é que os pontos paralisados no sul do estado de Santa Catarina são BR-101, quilômetro 282 em Imbituba, a BR parada em ambos os sentidos, a BR-101, quilômetro 340 em Tubarão, também parada em ambos os sentidos, região aqui de Isara, onde nós estamos, Isara, Balneário e Rincão, também parada em ambos os sentidos, e também em Maracajá, próximo ali ao município de Araranguá. Ambos os sentidos também, a BR-101 bloqueada. Segundo informações ainda da PRF, os policiais estão trabalhando nesse momento em uma negociação para a liberação desses pontos. Segundo informações ainda da polícia, é algo pacífico, é uma conversa para que de fato esses caminhoneiros possam estar liberando a estrada. O que a gente encontra aqui nesse momento são de fato muita gente que não está conseguindo acessar a BR-101, alguns mais revoltados e exaltados, a gente presenciou aqui um certo bate-boca de um lado, de outro, enfim. Claro que a gente continua acompanhando, trazendo mais informações dentro do SC Noir e claro, no nosso portal ND+. Volto com você, Márcia. Valeu, Zú.